Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Sacomé E aí galera, aqui quem fala é o Wesley Sacomé Primeiramente, eu quero te pedir que se inscreva no meu canal E segundamente, eu quero te pedir que faça o primeiramente Valeu? Seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo especial Digamos que diferente Diferente não, no final vai ser igual Mas vai ser só pra responder uma coisa que eu recebi de um camarada lá de Pernambuco O Thiago PH O Thiago PH, lá de Jaboatão dos Guararapes Em Pernambuco Ele perguntou sobre os tambores que eu uso Em alguns vídeos Que é esse tom Slim Então, esse tom Slim é da marca Statue Drum Que é produzido em várias dimensões Mas eu uso um de 10 polegadas Outro de 12 e o surdo de 14 polegadas Eu não sei que material é feito isso É um tipo de metal Acho que é isso No máximo deve dar umas 2 polegadas Estourando aí E o legal dele é que você pode colocar um dentro do outro E mais a caixa Que no meu caso eu faço isso Eu carrego os 3 tambores E mais a caixa no volume de uma bag de caixa Deve dar essa altura aqui mais ou menos Lá no site você vai achar No site da marca Statue Drum Tem esse aqui que é o TS-10 Esse aqui é o TS-12 E esse daqui TS-14 Agora eu vou fazer uma apresentação para vocês Uma demonstração Usando esses tambores E espero que vocês gostem Valeu Então galera Agora eu vou estar testando os tambores para vocês Que é No caso só os 3 mesmo Que é o TS-10 TS-12 TS-14 Para vocês sentirem o som deles no individual Lembrando que a timbragem varia muito na De acordo com a pele que você estiver usando E outra coisa Os microfones não estão bem posicionados Porque eu quebrei a garra dos microfones Então está meio que na gambiarra aqui A posição correta não seria essa Por isso que o som talvez não chegue legal Mas eu espero que curtam E que vocês possam estar compartilhando esse vídeo Com algum amigo batera Pela praticidade que é isso Eu não sou patrocinado pela marca Fazendo isso com minha pretensão Mas Para ajudar a galera mesmo Que as pessoas perguntam Se inscrevam no canal E em breve teremos mais novidades Valeu Abraço Abraço E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto